Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo de vocês de Minecraft e hoje nós estamos aqui de uma manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para jogar, pessoal, um jogo dos móveis. Sim, os móveis malucos. Galera, os móveis enlouqueceram e eles estão tentando nos matar, móveis. É a revolta dos móveis. Sim, galera, como vocês podem ver ali, tem uma foto ali, tem uma cadeira com olho, galera, tem também cama, lâmpada. Eles estão protestando, falando assim, é, você fica deitado demais em cima de mim, sentado demais, entendeu? Então sai daqui. É, sai fora, agora é nossa vez de pegar revanche, galera. Dominar o mundo. Sim, então olha só, a gente testou, galera, no jogo, certo? Então a gente tem ali um score de 117, porque, como que é? É, aqui você escolhe os kits, certo? Então cada kit, ó. É, já veio aqui, esses três aqui vieram desabilitados, né? Isso, esses três aqui, galera, é três? Eu acho que é esses três aqui, Ju, ou esse aqui também? Não, esse aqui também, mãe. Ah, é verdade, esses quatro aqui vieram já habilitados. Sim, ó. E daí, conforme a gente jogou, esse aqui foi habilitado. A gente não lembra quantos pontos, mas esse aqui teve menos pontos, né, para conseguir. Os outros são 250, ó, 150 esse aqui, e esse aqui é 400, galera. Então vamos tentar liberar esses, e é bem divertido, já vocês vão ver. Então o que vai acontecer, galera, vai ser assim, a gente vai estar lá, tipo numa loja de móveis, sabe? Sim, aham. E vai começar a aparecer um monte de televisão, de relógio... Sim, atacando a gente, e a gente tem que se proteger. E de repente aparece boss, que são assim, a cadeira gigante, a cama gigante... Sim, então tudo isso vai acontecer, e conforme a gente vai matando eles, a gente vai ganhando nos pontos. Exatamente, eu já peguei meu kit aqui. Eu também, eu peguei aqui uma vassoura, mãe. Ah, você pegou uma vassoura... Ah, você vai fazer a limpeza, então. É, vou ter que limpar essa bagunça toda. E eu também tenho aqui um arco. E ó, eu tenho aqui ó, meu taco de beisebol, minhas bolinhas... E a bola, isso. Então bora começar? Bora lá. Então... Uou! Pronto, estamos na loja, pessoal. Ih, já tá vindo, mãe. Já? Vou ter que ir desse lado aí que você tá, então. Nossa! Calma aí que eu vou te ajudar, vou te ajudar. Ajuda! Tá, tá. Aí, pronto. Boa. Olha só, pessoal, que bonitinho o mapa. Nossa, tá vindo de monte agora, Ju! Que isso? Nossa, eu não tive nem tempo pra pensar, gente, calma. Tá vendo, galera, isso aqui é tudo TV, parece um controle remoto, mas é uma TV. Sim, é a revolta das TV. Sim, ela sai assim, vocês não vão mais assistir em mim, ah... Ó, vamos matar tudo isso aqui e a gente vai ganhando pontos, tá vendo lá? A gente tem 20 pontos, galera. Só não quero a revolta dos computadores, isso eu não quero. Ah não, a revolta dos computadores... Meio dos games? Não, 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 estamos bem. E a gente vai ter ajudantes também, conforme a gente consegue experiência, né? Sim, então aqui a gente tá no... Eu tô no level 3, não sei mais. Eu também tô no 3. Conforme isso, a gente vai conseguindo as experiências, né? Exato. E a gente vai poder colocar tipo gato, pessoal, tem uma coisa bem legal ali. Tem uma coisa bem legal, não quero falar ainda. Sim, nem eu. Quero esperar. Nossa, gente, esse relógio ele é meio vintage, né? Ele tem ouro. É. Gente, chique. Hum... Oiê! Eu não ia querer um relógio de olho na minha casa não, mas tudo bem. É, então, né? Eu ia ficar com medo dele me olhando. Eu também, galera. Eu, hein? Eu ia ficar tipo, sai daqui! Cadê os bichos? Oi, tem mais, tem mais! Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá, o bom, pessoal, é que aqui, ó, nunca acabam nas minhas flechas, né? Impressionante. Uou! Não, pior que tá acabando, agora é que eu percebi. Ih, as minhas bolinhas acabaram, minhas bolinhas são as melhores. Ixi, mãe. Porque no taco aqui é difícil. É, galera, eu tô aqui só na vassoura. Só na vassourada. Isso, galera. A lâmpada foi spawnada, galera. Ai, não, gente, ó, ela é um boss. Olha ali a super lâmpada, galera. Ai, ai, ai. Ela fica pulando, e ela também joga fogo. Socorro, socorro, beleza Ju, eu consigo pegar já, meu ajudante. Vai pegar o ajudante? Já. Me tira daqui, ajudante, vamo, vamo, vamo. Eu não consigo tentar nele! Galera, a mãe comprou uma privada gigante. Sim... Ela é super rápida. Mami, já que você comprou o setor privado, sabe o que eu vou comprar? O que? Um gato! Ah, o gato ajudante! Isso, galera, o gato aqui, ó, ele vai nos ajudar a matar esses bichos, olha lá! Socorro! Socorro, 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 socorro! Gente, tem muita TV! Socorro! Tem muita TV, por tudo quanto é lado eu não tenho mais bolinha! Mãe! Socorro! Me ajuda! Calma, eu tô aqui do outro lado cheio, Ju! Meu gato tá matando! Ai, que bom! Nossa, mas socorro! Gente, olha lá! Olha ali! Vai, vai! Tá vendo? Vai! Pra você! Tô aqui, matando um monte de bicho! Nossa, mãe, eu tô trazendo uma avalanche! Socorro! Não, eu tô presa, eu vou morrer! Ahhh! Deixa eu tomar minha poção de cura, gente! Galera, olha lá, olha lá! Ahhh! Não, 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 não! Olha só o tanto de TV maluca! Será que o meu gato tá bem? Socorro! Ou será que ele morreu? Ah, não! Gente, eu acho que o meu gato morreu! Socorro, socorro, socorro! Cadê você, Ju? O teu gato tá aqui, ó, ele tá atacando! Ah, meu gato tá aí? Tá, aham! Acho que o meu gato não morre, galera! Ó, sobe na privada, Ju! Mãe, aaaah! Pera... Sai, sai, sai! Mãe! Ah, não! Sai, sai! Ahhh! Estou correndo! Galera, olha só a privada que mostra! Ahhh, socorro! Cadê você, mãe? Socorro, eu tô no meio da multidão! Ahhh! Ju, me ajuda! Pera... Ahhh! Nossa, tem muito bicho, tem muito bicho! Eu tô vendo, nossa... Ahhh! O que é isso? Mamis! O quê? Eu caí pra fora da mão! Sério? A sua privada foi muito rápida! Socorro! Vai, mamis, você consegue! O que é isso? É a cadeira! É uma poltrona, gente, socorro! Nossa! Ah, já era, gente, é muito difícil! Foi difícil, hein, mãe? Ó, a poltrona, ela é um slime! É uma slime, galera! Que massa! Não habilitou nada ainda, né? Não, a gente tava quase, olha, o nosso score foi 101, e a gente precisa de 150, galera! Ixi, gente, é difícil, não é fácil não! Vamos escolher outra agora, mamis? Vamos! Qual que você quer? Ai, 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 qual que eu quero, gente? Ah, escolhe! Eu acho que eu vou desse aqui, ó! Tá, eu vou de jornal, galera! Beleza! Ó, tá vendo ali? Vamos pegar o jornal e papapá neles! Esse aqui, ó, pessoal, é de babá! Aham! Olha aqui, cadê você, Ju? Não sei, cadê você? Ué, cadê você? Ah, você tá ali, ó, pera, tô vindo, oi? Ó, tem uma mamadeira na mão! Ah, é! E a Ju tem um jornal! Sim, galera, tem um jornal pra ver as promoções, e eu não quero essas TVs que tão vindo! Nem eu! Elas tão vindo com defeito! Uuuu, tá! Pera, uuuu! Nossa! Como que usa isso? É um bowl, né mãe, então você tem que esperar um pouco antes de bater! Ah, tá! Ó, uoooou! Tá, tá! Mata as TVs! Gente, que difícil! Aí, pronto! Ó, eu tenho aqui, ó, um shield! Ah, você tem uma proteção! Sim, só que eu tenho que saber usar, né? Nossa, mãe, foi com tudo com a mamadeira, hein! Tá, mamadeira todo mundo! Tá, 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 não pode deixar que ele fica com muito, mãe! Ui! Ah não, eu prefiro o kit de baseball mesmo! O de baseball? É, ele mata mais! Ah, eu acho que eu prefiro também o de arco, galera! É! Que daí é de longe, entendeu? Sim! É melhor! Ah, essa daqui é muito difícil, ele demora pra carregar! Será que ao invés da gente comprar a privada, mas será que a gente compra dois gatos? Dois gatos, eu acho melhor! Pra nos ajudar? Sim! Nossa, eu tô morrendo! Uh! Morre não! Tomando aqui a poçãozinha, galera! Tá... Ah, não! Ih! Opa! Olha lá o relógio de ouro! Bate nesse relógio! Galera, os relógios eles são uns esqueletos no caso, né? Ui! Socorro, 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 socorro! Ah! Boa, boa! Nossa! Se eu tivesse com um baseball eu já tava cheia de experiência já e tá demorando agora! É, então pessoal, tem uns kits, né? Você tem que ver qual que você gosta mais! Você gosta mais de longe? Você gosta mais de perto? Eu prefiro de longe, gente, é mais rápido! É, então... Eu também acho! E também nem eu não fico levando tanto dano! É, exatamente! Mas se você é bom no PVP daí, né? Ah, daí sim, né? Uh! Só que do PVP contra uma... Umas televisões, né? Sim, e é um monte, né? Um monte de zumbi aqui! Sim, galera, um monte de zumbi e tem os esqueletos daí! Uh! Ó, isso aqui demora demais pra acertar! Não dá, daí eles vêm pra cima, ó! Então eu também acho! Ai, gente, tá quase dando pra comprar um gato! Quase! Tô com quatro, mãe! Eu também! Aaaaah! Ai, 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 ai! Socorro, eu vou ficar morrendo! Ah, mamis! A cama foi spawnada! O quê? Ah, sério? Só pra ajudar, né? Ah, a cama! Nossa! Mãe, a cama tirou uma dentada! Ela me matou? Não! Tá viva? Nossa, tá tudo escuro! Mãe! Eu não enxergo nada! Mãe, a cama tá vindo pra trás, né? A cama tá atrás, gente! Socorro! Quero você! Tô aqui! Corre, mãe, corre, corre, corre! Tô atrás de você! A gente precisa de matar mais um, ó! Então, só mais um pra gente conseguir ajudante! Sim, ó! Sai daqui! Ai, eu consigo! Ai, eu consegui, 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 consegui! Corre, corre, corre! Tá, agora onde que é o gato? Segue, segue, segue! Ah, virando pra cá, virando pra cá! Aqui é privado, aqui é privado! Aqui é privado! Virando pra cá! Vai, 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 vai! Vai, Ju! Ele, ele, ele! Gato, gato, gato! A gente precisa do gato, galera! O gato é muito forte! Fanei! Uh! Pronto! Vai, gatinhos! Vai lá, gatos! Será que a gente ajuda? Ajuda, né? É, né? Sim! Uh! Pessoal, acho que não vai dar não! Nossa, sem chance, tem muito! Muito! Nossa, cês tão vendo aqui? Uh! Nossa, nossa, vou correr, vou correr! Ó, ó! Vou correr! Galera! Socorro! Nossa, mãe! Olha aqui onde eu tô! Nossa, Ju, como é que você foi parar aí? Eles ficaram me trazendo aqui pra cima! Nossa, se você tivesse agora um arco ou alguma coisa assim, seria perfeito! Nossa! Seria, galera! Ai, eu vou morrer, eu vou morrer! Ah, ficou tudo escuro! Nossa, ficou tudo escuro! Gente, socorro, socorro! Não, 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 sem chance, sem chance! Bate nessa cama, bate nessa cama, bate nessa cama! Morri! Morri, Ju! Ai, gente, a cama é um urso polar! Galera, olha isso aqui! Mãe! Nossa, eu tô vendo aqui em cima! Não, 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 não! Ju do céu! Esqueleto me jogou aqui pra baixo! Sem chance, gente! É muito difícil! Nossa, galera! A gente não conseguiu! Então cês sabem, né, se a gente entrar num fight contra as televisões e relógios, a gente vai morrer! Exatamente! Percebeu, né, mamis? Aham! Mas foi divertido, eu gostei! Foi, foi divertido! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no seu like, 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 chão, sempre de vídeos essenciais e todos os vídeos! Tchau, am! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! E aí Tchau, galerinha! Uau! Tchau, galerinha!